Deixa eu explicar, anfetamina é como se fosse uma droga que tem vários tipos, por exemplo, tem a metanfetamina, êxtase, IV, MDA, PMA, Fentermina e outras, que todas essas são tipos de anfetaminas, e ele usou um desses tipos de anfetaminas aí, não sei. E já com essa anfetamina, a coisa é diferente, a punição é temporária, ou seja, fumou a maconha e recebeu uma multa ali pra pagar uma graninha e continuar, usou essa anfetamina aí, ele acabou recebendo a multa temporária, ficando 30 dias aí fora dos Ings. Bom galera, achei importante trazer essa notícia pra vocês, porque muita gente não sabia ao certo o que tinha acontecido, então a resposta é, sim, ele fumou maconha, porém, ele foi suspenso por uso de anfetamina, que é um uso, que é o, que é um, ai meu Deus do céu, que é um, que é um medicamento não, que é um medicamento proibido pela WWE, ok? Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like, é muito importante você deixar o like, não custa nada, você pode me ajudar sem fazer nada, a não ser apertar no like, beleza? É isso aí galera, fiquem na paz, fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui, falou! Fiquem com Deus, eu vou ficando por aqui, falou!